Glorificado seja o nosso bom Deus, um grande abraço a todos os amigos do Show da Fé e do Fala Amigo Noturno. Salmo 62, versículo de número 6. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Bem, meu amigo, aqui o salmista diz em quem estava a confiança dele, para que ele continuasse exercendo um reinado que Deus lhe confiou. Só Ele é a minha rocha, a minha firmeza, só Ele é a minha salvação, é a minha defesa. Bem, a conclusão, não serei abalado. Meu amigo, o que está abalando você? O que está tirando você do rumo, do caminho? O que está perturbando a tua alma neste momento? Eu quero fazer um convite muito especial para você. Olha, amanhã eu vou estar aqui na nossa sede, na Avenida Júlio de Castilhos 492, realizando o corredor dos milagres. Estarei com 70 pastores, realizando o corredor das portas abertas. Teremos atendimento para as pessoas, tanto antes da reunião, a uma hora da tarde, nós já estaremos atendendo as pessoas. Às 14 horas, às 2 horas, inicia a reunião. Quando a reunião acabar, volta o atendimento de novo. Então você que está aí, tão desesperado, as situações estão difíceis para você. Você precisa colocar a sua fé em ação. Você é uma pessoa que tem fé em Deus, mas de nada adiante eu ter fé em Deus e eu não colocar a minha fé em ação. Amigo, a fé em ação é que move o poder de Deus para fazer o milagre acontecer na sua vida. Avenida Júlio de Castilhos 492. Espero você amanhã, 14 horas, inicia a reunião, tendo atendimento antes e após a reunião. Venha buscar a tua bênção, corredor dos 70 pastores. Estarei esperando por você, amigo, independente da sua crença, independente da sua religião, porque essa reunião são para todas as pessoas, sejam evangélicos ou não evangélicos. Todas as pessoas são bem-vindas. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos, fico na paz.